Hoje, dia 20 de outubro, sexta-feira, é hoje que começam a atuar, a fazer efeito os maus modos de Plutão, o vilão da semana, como eu já tinha anunciado, prevenido a vocês no spoiler dessa semana. Mercúrio recebe as provocações de Plutão, o que nos tenta usar palavras que ferem e a cedermos a pensamentos que nos amargam, entorcecam. Possivelmente, nossa mente estará distorcendo os fatos, confabulando intrigas, caçando inimigos, vendo fantasmas, dificilmente teremos um diagnóstico verídico, isento ou clean de uma situação ou de uma pessoa. Sendo assim, não estamos em condições de julgarmos nenhuma questão, nenhuma pessoa. Aquela coisa do vírus que circula no discurso do ódio está nos contaminando, nos pegando. Portanto, filtre suas palavras e sua escuta, elimine, edite o que for pernicioso ou se cale, porque a gente acaba por se arrepender do que falamos ou como falamos quando estamos nesse transe. É um transe. Cuidado com golpes, com informações que chegam para você com a intenção de, através dessa informação, produzir um golpe, fazer você cair nela. E também cuidado com intermediários, representantes, pessoas a quem você delegue funções, que podem, eventualmente, estarem com condutas ambiciosas. Prefira, portanto, lidar você pessoalmente com assuntos de maior importância.